Vamos falar um pouco de probabilidade com baralhos de cartas. Para este vídeo, vamos partir do princípio de que o nosso baralho não tem joker. Podemos fazer os mesmos problemas com o joker, mas obteremos números ligeiramente diferentes. Posto isto, vamos pensar quantas cartas temos num baralho comum. Temos 4 naipes. Os naipes são espadas, ouros, paus e copas. Temos 4 naipes. Depois, cada um dos naipes tem 13 tipos de cartas diferentes que formam uma sequência. Portanto, cada naipe tem 13 tipos de cartas. Temos o as, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. E depois, o valete, a dama e o rei. Assim, prefaz 13 cartas. Para cada naipe, temos estas 13 cartas. Para cada uma destas cartas, temos um naipe. Assim, podemos ter um valete de ouros, um valete de paus, um valete de espadas e um valete de copas. Podemos multiplicar estes dois. Peguem num baralho de cartas e contem-nas. Tirem-lhe os jokers e contem-nas. Mas, se apenas multiplicarmos isto, ficamos com 4 naipes. Cada um deles tem 13 tipos de cartas. Então, vamos fazer 4 vezes 13 cartas. Vamos ter 52 cartas num baralho comum. Outra forma de fazer isto é, temos 13 tipos de cartas e cada uma delas tem 4 naipes. 13 vezes 4. Mais uma vez, temos 52 cartas. Posto isto, vamos pensar nas probabilidades de acontecimentos diferentes. Digamos que baralho muito bem o baralho de cartas e que depois tiro uma carta aleatoriamente. Quero que pensem. Qual é a probabilidade de tirar um valete? Quantos casos possíveis existem? Bem, posso tirar qualquer uma destas 52 cartas. Portanto, tenho 52 possibilidades quando tiro uma carta. Agora, quantas destas 52 possibilidades são valetes? Bem, temos o valete de espadas, o de ouros, o de paus e o de copas. Temos 4 valetes. Existem 4 valetes neste baralho. Então, é 4 sobre 52. São ambos divisíveis por 4. 4 a dividir por 4 é 1. 52 a dividir por 4 é 13. Vamos agora pensar na probabilidade. Vamos começar outra vez. Vou pôr o valete no sítio e vou voltar a baralhar o baralho de cartas. Então, mais uma vez, ainda tenho 52 cartas. Portanto, qual é a probabilidade de obter copas? Qual é a probabilidade de tirar aleatoriamente uma carta de copas de um baralho que foi baralhado novamente? O naipe é copas. Bem, uma vez mais, existem 52 cartas possíveis. Posso escolher de 52 casos possíveis. Quantas destas cartas são de copas? 13 cartas são de copas. Para cada um dos naipes, temos 13 tipos de cartas. Portanto, 13 copas no baralho, entre 3 ouros, 3 espadas e 3 paus. Então, 13 cartas em 52 são copas. Ambos estes números são divisíveis por 13. É o mesmo do que 1 quarto. Temos 1 em 4 possibilidades de tirar aleatoriamente uma carta de copas do baralho que baralhámos. Agora, vamos fazer outras coisas mais interessantes. Esta vez, seja um pouco mais óbvia. Qual a probabilidade de tirar algo que seja um valete e que seja de copas? Bem, se estão familiarizados com as cartas, saberão que só existe uma carta que é valete e que é de copas. Qual é a probabilidade de tirarmos exatamente o valete de copas? Bem, só temos um caso. Uma carta que vai ao encontro deste critério e temos 52 cartas possíveis. Então, existe 1 em 52 hipóteses de tirar um valete de copas. Uma carta que seja valete e do naipe copas. Agora, vamos pensar em algo mais interessante ainda. Qual a probabilidade... Talvez queiram pôr uma pausa no vídeo e pensar nisto um pouco mais antes de darem a resposta. Não se esqueçam de que tenho um baralho de 52 cartas que o baralhei e que tirei aleatoriamente uma carta deste baralho. Qual é a probabilidade de que a carta que tirei desse baralho seja valete ou copas? Bem, pode ser um valete de copas, um valete de ouros, ou valete de espadas, uma rainha de copas, ou pode ser um dois de copas. Qual a probabilidade disso ocorrer? Isto já é mais interessante, porque sabemos que existem 52 possibilidades, mas quantas dessas possibilidades vão ao encontro dos critérios ou condições que queremos? Ou seja, um valete ou copas. Para percebermos isto, vou fazer um diagrama de Venn. Parece algo complicado, mas vão ver que não é. Imaginem que este retângulo que estou a desenhar representa todos os resultados. Então podem perceber, esta é uma área de 52. Portanto, terá 52 resultados possíveis. Quantos desses resultados são valetes? Então, já aprendemos isto. Um em 13 resultados é um valete. Portanto, posso desenhar aqui um pequeno círculo com uma área que representa aproximadamente a probabilidade de um valete. Então, deve ser aproximadamente 1,13 ou 4,52 desta área aqui. Portanto, vou desenhá-la assim. Isto aqui é a probabilidade de um valete. Temos 4 cartas possíveis em 52, portanto, 4 sobre 52 ou 1 sobre 13. Agora, qual a probabilidade de sair copas? Bem, vou desenhar outro círculo aqui que represente isso. 13 de 52 cartas representam copas. Na verdade, uma delas representa tanto copas como um valete. Portanto, vou fazer este círculo com uma pequena sobreposição com o anterior. Espero que isto esteja a fazer sentido. Então, existem 13 cartas que são copas. 13 é o número de copas. Vamos tirar esta coisa daqui. Assim fica mais claro. Estamos a olhar para o número de valetes. E, claro, esta superposição aqui é o número de valetes e copas. O número de itens. Deste 52, que são ambos valete e copas. Está em ambos os conjuntos. Está no círculo verde e no círculo laranja. Então, este aqui, vou fazer amarelo. Tendo em conta que fiz o problema amarelo, este aqui é um número de valetes e copas. Portanto, vou desenhar uma pequena seta. E está a ficar um pouco confuso. Devia ter desenhado isto um pouco maior. Desculpem. O número de valetes e copas. E aqui temos um por cima do outro. Portanto, qual é a probabilidade de obtermos um valete ou copas? Então, se pensarem nisto, a probabilidade vai ser o número de casos que vão ao encontro das condições sobre o número de casos possíveis. Sim, sabemos que o número de casos possíveis é 52. Mas quantos vão ao encontro das nossas condições? Então, vai ser? Podemos dizer que sabemos isso através do círculo verde, que nos dá o valete, e do círculo laranja, que nos dá as copas. Bem, podemos dizer para somarmos o verde e o laranja, mas se fizermos isso, estaremos a contar a mais. Se somarmos, se fizermos 4 mais 13, o que estamos a dizer? Estamos a dizer que existem 4 valetes e 13 copas. Mas em ambos, quando fazemos as coisas desta forma, estamos a contar o valete de copas. Estamos a pôr aqui o valete de copas e aqui também. Portanto, estaremos a contar valete de copas duas vezes, embora só exista um no baralho. Temos de subtrair quando temos algo em comum. Temos de subtrair este caso, que é tanto o valete como copas. Portanto, subtraímos 1. Outra forma de pensar nisto é, se queremos saber o total da área aqui, vamos aumentar, vamos analisar um pouco. Então, se temos um círculo assim, e depois temos outro círculo por cima desta forma, temos de calcular a área total de ambos os círculos ligados. Olhamos para a área deste círculo e somámos-la à área deste círculo. Mas quando fazemos isso, vemos que quando estamos a somar as duas áreas, estamos a contar esta área duas vezes. Então, de modo a contar esta área uma vez, temos de subtrair esta área de soma. Então, se esta área é A, esta é B. E a interseção, onde se sobrepõe, é C. A área que queremos vai ser A mais B menos o que sobrepõe, ou seja, menos C. Acontece o mesmo aqui. Estamos a contar todos os valetes. Isso inclui o valete de copas. E a contar todas as copas. E isso também inclui o valete de copas. Então, contámos o valete de copas duas vezes. Por isso, temos de subtrair 1 a isto. Vai ser 4 mais 13 menos 1. Ou seja, 16 sobre 52. Ambos são divisíveis por 4. Então, isto vai ser o mesmo que, dividindo 16 por 4, obtemos 4. 52 a dividir por 4 é 13. Assim, temos 4 sobre 13 de hipóteses de obtermos um valete ou copas. Espero que tenham gostado.